Aleluia É o que meu coração deseja toda manhã Te imaginar é me inspirar Pra te dizer Que sou apaixonado cada vez mais por ti Senhor, tu és incomparável Teu nome é maravilhoso Peça isso, querido Peça isso, querido Leva-me além Leva-me além A um nível mais profundo A um nível mais profundo De intimidade contigo, ó Senhor Leva-me além Eu quero comigo Leva-me além Que a minha vida flua mais da unção Mais do teu poder Oh Deus Oh Deus É o que meu coração deseja Toda manhã Vou te imaginar Te imaginar É me inspirar Pra te dizer Estou apaixonado cada vez mais por ti Senhor, Senhor Senhor, tu és incomparável Teu nome é maravilhoso Teu nome é maravilhoso Peça, peça isso a Ele A um nível mais profundo A um nível mais profundo De intimidade contigo, ó Senhor É o que nós queremos Leva-me além 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 É o que nós queremos É o que nós queremos É o que nós queremos Leva-me além É o que eu quero Leva-me além A morro é mais alta do que eu Que a minha vida flua mais Da Tua unção Mais do Teu poder Havia uma barreira querido Havia uma separação entre nós e Deus Um véu que foi colocado Por causa do nosso pecado Por causa do erro de Adão Foi estabelecida uma barreira entre nós e Deus Não foi Deus que estabeleceu essa barreira entre nós e Ele Foi nós mesmos que estabelecemos uma barreira entre nós e Deus Mas o desejo de Deus sempre foi Nos levar além A um nível de intimidade profundo Tanto que Ele No Seu plano perfeito envia Jesus Do céu pra terra Durante três anos nos ensina Começa a implantar e pregar o reino de Deus Jesus morre Jesus ressuscita E a Bíblia fala que Jesus Através da morte e ressurreição de Jesus Nos foi aberto novamente Esse caminho Diante do Pai Na presença do Pai O plano de Deus pra mim e pra você Querido Sempre é Nos abrir um caminho Pra que a gente consiga chegar mais perto dEle Pra que a gente consiga ser mais íntimo dEle E através de Jesus Eu e você temos esse acesso ao Pai Talvez alguém que esteja aqui conosco agora nos ouvindo Que nunca fez isso Nunca entregou a sua vida pra Jesus Eu quero te dizer Queridos Tem algo além De tudo aquilo que você tem vivido E isso passa por Jesus Jesus é o caminho que vai nos levar além Jesus é o caminho que vai nos levar à presença do Pai Se você deseja mais de Deus Se você deseja mais de Jesus na tua vida Canta conosco essa canção Leva-me além Leva-me além Leva-me além A um nível mais profundo De intimidade contigo, ó Senhor Leva-me além Mas o teu poder Quero ir além Quero ir além